Meus amigos, o ex-presidente Luiz Inácio Loura da Silva está certo ao atribuir ao, entre aspas, sucesso do PT as manifestações de incursos no país desde o mês passado. Mas não pelas razões que ele colocou, do seu fanismo, da autopropaganda que ele costumou fazer, de dizer que está tudo à mesma na vida, que as pessoas enriqueceram, etc, etc. O que acontece é que a chegada do poder ao PT contribuiu para que as forças verdadeiramente socialistas ficassem em compasso de espera. Só que acho que esse tempo está se esgotando, essa turma tem pressa, que é completar o programa de reforma socialista que o PT começou a implantar nele à sua posse. E essa é a grande contradição, porque um presidente eleito, no caso do Répa de Lula e agora da Dilma, tem que ter um compromisso com a ordem, com a boa governança. Isso pressupõe a racionalidade, pressupõe a hierarquia. Há uma hierarquia muito clara. Você tem aqueles que são eleitos ou nomeados pelos eleitos para mandar e o conjunto da população tem que obedecer. Obedecer, em primeiro lugar, às leis, ao Estado, à autoridade e ao funcionário. Não cabe o ato administrativo do magistrado investido de funções públicas ser questionado se ele está legalmente perfeito. É o caso que houve com a tarifa de transporte coletivo. A gente vê que, sobre todos os aspectos, aquilo foi um ato administrativo perfeito, sem sombra de dúvida, equilibrado, razoável e tempestivo. Mas serviu de morte para toda a conflagração que, desde então, nós vimos. Então, Lula está certo ao dizer isso, mas não aponta as verdadeiras causas, que é essa ansiedade por acelerar o processo de revolução. Por exemplo, o movimento Passa o Livre propõe a tarifa zero. Isso não é execuível. Pelo menos não é execuível na cidade como São Paulo. E por que propõe? Exatamente porque é preciso ter uma meta utópica para ter feito o mobilizador. Isso vale para quase todo o rosário das reivindicações apresentadas. Eles não querem qualquer coisa. Eles só querem suprimir a propriedade privada, a livre iniciativa e, pronto, instalar o reino do socialismo na terra. O Lula também está certo a dizer que o PT precisa se renovar. Mas o que ele quis dizer com isso? Para ele é o seguinte, o PT tem que manter o monopólio de representação dos descontentes. Tem que se relacionar com os movimentos sociais. A gente sabe que essa é uma das premissas da ação política do PT. sempre que tem um movimento ele é a favor e não pergunta nem qual é a causa. Desde o MST, passando pelo movimento sem teto, ora acampar na prefeitura de São Paulo, passando por qualquer coisa que confronte e devolta-se. Ao assumir o poder, o PT, de certa forma, perdeu alguns grupos. Por quê? Porque é o partido da ordem agora. Não pode atender todas as luturas que essa gente quer fazer. Então, ele tem que fazer a escolha. Ou opta por ser o partido da ordem, ou opta por ser o partido da revolução. Essa gente que está nas ruas, em boa medida, é a caudatária da cauda do PT. E está querendo mesmo? É fazer a revolução.